Tutorial básico de sombras e reflexos atualizado. Tutorial que vai ajudar muitos aí, pois o último não ficou tão bom, então depois de muito treino decidi fazer esse. Para entender as funções coloque o vídeo na velocidade menos 2x e aproveite. Para quem não quer esperar, o tutorial inicia no segundo 53. O que eu esperava? Não sei o que eu não sei. Svelo em este mundo, um sonho ainda forte. E penso tudo em forte, a coisa não se sabe. Cerco de semegar, agora não me vai. Agora eu vou, agora eu vou, agora eu vou. Sogno solamente fantastiche poesie, in un mundo pazzo e pieno di bugie. Vivo intensamente ogni piccola follia, vedo solo gente capace di magia. Diecicento mille, diecicento mille mani che si alzano, poi si muovono, quante sono non lo so. I protagonisti, oggi siamo solo noi, vivi come vuoi e non fermarti mai. Diecicento mille mani che si alzano, poi si muovono, quante sono non lo so. I protagonisti, oggi siamo solo noi, vivi come vuoi e non fermarti mai. I protagonisti, oggi siamo solo noi, vivi come vuoi e non fermarti mai. Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau 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 Tchau